Música Aqui nossa sala de aula é na parte de cima Olha as nossas invenções aqui Daqui a pouquinho começa aí Música Nossa primeira aula de orquídea Qual é a orquídea que você gostaria que tivesse um replante? Eu não, aí você perde pra turma aí Na verdade replante E ao mesmo tempo... Minha sombra Aqui ó, tá 26 grafões aqui Precisaria de um pouco mais de sol Pra falar a verdade Qual que é que a gente tá fazendo replante É aquela que tá suprida Que é a orquídea que a gente fala nesse replante Na hora que ela tá suprida Ela tá precisando de... Ó pessoal, primeira coisa de orquídea Não sei se todo mundo conhece orquídeas aqui A primeira informação que a gente sempre fala É que a orquídea não é parasita Isso a gente ouve muito O que significa isso? A orquídea, ela é natural Tá numa árvore Então, natural Você vê amarrado numa árvore As raízes vão desenvolver Só que ela não tá sugando nada da árvore O parasita é isso Você vê uma planta na árvore Que tá sugando, tá definhando as árvores Orquídea não faz isso Então a primeira coisa que vocês vão ouvir O cara colocou uma orquídea na árvore Não, você tá matando a árvore Não Mesma coisa Você comprou aí São orquídeas comuns Falenópolis Ó, que nem aqui em Falenópolis Tem chuva de ouro Chocolate Que é um sídio Você pegou isso no mercado Ela caiu as folhas Tem muita gente que joga fora Não, amarra Numa árvore Tá? Tem as dicas que ela vai dar aqui pra vocês É Vamos Eu só vou tirar essas da caixa E o que ela tá fazendo aqui É replante Só pra pular um pouquinho da aula Só vou tirar um pouquinho elas daqui da caixa A gente tem um negócio aqui Pode entrar A gente tem uma coisa aqui atrás Isso aqui o pessoal conhece? Hum Pena que não pode mais Isso aqui conhece? Isso aqui é um chachinho Isso aqui a gente ganhou É... Antigamente você colocava orquídea aí É tudo que a orquídea quer Perfeito Só que começar a desmatar Quase que entrar em extinção Então hoje é proibido E aí você tem que entender um substrato pra orquídea A orquídea na maioria tem as terrestres Mas a orquídea não é terra É substrato Ele fica aqui mais ou menos uns dois anos Aí fica ácido Aí você tem que trocar Sempre tá renovando O que ela vai tá explicando agora pra vocês Quando você quiser Posso tirar isso aqui? Pode Aqui eu já tenho um pontinho dele Estamos montando aí Organizando pra fazer Vocês querem mais banco lá? Vou buscar pra vocês lá Então vamos lá Então Boa tarde a todos Eu ainda não me apresentei Eu sou a Kátia Pereira E além de trabalhar com orquídeas Nosso comércio é de orquídeas aqui em São Roque Vizinho aqui do Toquinho Eu também sou apaixonada Né? Porque primeiro Todo mundo pergunta assim Mas como que você começou? Apaixonado A primeira coisa É a paixão que a gente vai desenvolver E depois a gente pensa no que vai ser O colecionador de orquídea Ele começa assim com uma simples plantinha E depois Quando ele vê Ele não tem mais espaço pra pôr orquídea E cada vez Vai querendo mais Vai querendo mais Porque aquilo ali é uma paixão Então vou falar um pouquinho da orquídea pra vocês Pra quem ainda não conhece Porque eu acho que Quem aqui conhece orquídea? Coleciona orquídea? Então quem coleciona orquídea já sabe o caso, né? Agora sim Orquídea É uma das melhores plantas Que a gente pode colecionar até em apartamentos Tem gente que fala assim Ai, mas eu tenho um apartamento Tem que conhecer qual é a planta Que a gente pode colecionar ela Cultivar ela dentro do apartamento Ela precisa de claridade O que ela precisa Se a orquídea não tiver claridade Ela vai desenvolver fungos, doenças, manchas E também não vai florir Isso é uma das coisas Que a gente sempre fala Pra aquela pessoa que está começando E quer colecionar orquídea Deixa eu só cortar você um pouquinho Você se apresentou Falou de você Onde encontra as flores O orquidário dela, pessoal É aqui embaixo Aquele que tem a placa na estrada É, eu não consigo entrar lá Porque essa aqui manda Foi pro Brasil inteiro Você chega lá Não tem como ela te atender Então, eu esqueci de comentar essa parte Muito procurada A gente trabalha assim Só não trabalha pra fora do Brasil Quem compra pra fora do Brasil Eles vêm buscar Porque não tem como, né? Mas assim, dentro do Brasil Eu falo que cada lugar do Brasil Tem uma orquídea que saiu Que passou pelas minhas mãos E isso é muito gratificante Mas o que é importante sobre as orquídeas Eu não sei se fica melhor Ficar virado para o pessoal Ou virado para a câmera Não, é pessoal Pra mim é que tem que estar aqui, pai Pra embaixo É que eu virei só um ângulo Só O melhor da orquídea, gente, é assim Uma pessoa que coleciona orquídea Muitas vezes os próprios psicólogos Psiquiatra Recomenda Em vez de você tomar um remédio fortíssimo Que vai te fazer mal Coleciona orquídea Cuidado que teve aula de medicinal hoje, hein? Aí você... Uma briga não E eu tenho casos e casos e casos de pessoas Que tava ali Sofrida, né? Já com a depressão profunda E ela assistindo as nossas lives sobre orquídeas Ela falou Vou dar mais uma chance Pra mim Tem gente que já tava ali Que não tinha mais o que fazer, né? E elas resolveram Comprar uma orquídea Cultivar uma orquídea E hoje elas falam assim Olha Graças a Deus Em primeiro lugar E as orquídeas Hoje eu sou uma nova pessoa Terapeuta É verdade E as orquídeas É assim Pra quem não sabe Que é uma coisa bacana Deixa eu pegar a outra aqui Que vocês vão ver melhor A orquídea é o símbolo feminino Alguém sabia disso? Não Você sabe porque que a orquídea é um símbolo feminino? Porque ela tem os dois órgãos O reprodutor feminino e o reprodutor masculino Mas depois que a orquídea Ela Às vezes feita em laboratório Ou também feita pelos próprios insetinhos Por isso que eu falo Os insetos O poder que os insetos tem na natureza Seja ele qual for Sem o inseto não há orquídea A abelhinha A mariposa A formiguinha Vários tipos de insetos Polonizadores São aqueles que tiram o pólen Tira o pólen da orquídea E leva longe Passa para outra orquídea E eles fecundam na natureza Isso é uma coisa assim Extraordinária né Sobre as orquídeas E aí o que que acontece? Aqui ó Tem gente que fala assim Nossa mas já ouvi gente falar Nossa mas a orquídea é uma orquídea muito feia É desproporcional isso aqui dela ó É desproporcional Pode até focar bem aqui que vai ver É uma coisa assim desproporcional Estranha Mas isso aqui é simplesmente o símbolo De uma orquídea que é o símbolo reprodutor né E aqui através da fecundação pode ser feito manual A fecundação de uma orquídea E pode ser feito também pela natureza Pelos insetos Aí depois que é feita a fecundação Essa orquídea passa a ficar aqui como uma mulher Gravidinha Isso que é uma coisa assim extraordinária né Ela começa a inchar A engordar essa parte aqui E com o passar dos dias dos meses Ela fica barriguda Que é uma coisa linda né Na natureza E quando leva em média Leva até nove meses Para amadurecer Por isso que fala que é um símbolo feminino Uma orquídea E a partir daí que ela amadureceu Que já é uma cápsula Aquela cápsula vai estourar E vai O vento vai levar longe O pólen que é um pozinho Bem fininho Bem fininho Que quem fala que orquídea tem semente Está enganado Até aí tem gente que fala por aí Ah Vou comprar uma semente de orquídea Não existe Né Então ela Ela estoura E vai embora E vai Por muitos e muitos lugares Que a gente Não consegue imaginar As orquídeas Conseguem ser levada pelo vento E aí Acontece Dessa orquídea ir lá e germinar E sair uma orquídea linda Maravilhosa Em um lugar que a gente nem imagina E aí hoje Eu vou escolher uma orquídea Aqui do toquinho Para fazer um plantio Para vocês verem Que é tudo muito simples Quem já coleciona Sabe que é simples né Mas quem ainda não coleciona Fala assim Nossa mas é tudo tão complicado Não é Alguém tem alguma dúvida Alguma perguntinha Básica sobre as orquídeas Se tiver Pode ficar a vontade E falar Porque aqui A gente tá aqui pra As que você tem no seu orquidário Que você faz a reprodução A divisão delas Pelo meristema Ou você manda Pra laboratório também É tudo em laboratório Tem laboratório próximo daqui ou não? Não Os laboratórios Que geralmente Porque nós já trazemos As orquídeas No ponto de florir Ah Você já traz o potequisa então Já trago o ponto de florir O laboratório Não Não Porque é um processo Muito demorado Isso também É interessante É possível Uma orquídea Pra chegar um pote Desse aqui É muito tempo Uma orquídea Tipo aquelas vandas Que o Toquinho tem aí Aquela vanda ali ó Aquela lhe uma vanda Imagina quantos anos isso aqui ó Exatamente essa aqui ó Chama a orquídea vanda Chama a orquídea vanda Imagina Vocês não fazem ideia O tanto de ano Que essa orquídea chegou Pra ficar desse tamanho Em média Em média aí uns 20 anos É uma vida né Aí a orquídea aqui ó É o seguinte Tem vários tipos que eles usam Pra multiplicar as orquídeas né Hoje tem uma técnica bacana 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 Que eles fazem direto o meristema Muita gente já deve ter ouvido falar sobre o meristema né O meristema as orquídeas não vai sair diferente uma da outra Porque uma das coisas que acontece na natureza Aquela cápsula que estourou Que o vento levou Ou que muitas vezes ele escolhe No laboratório vai fazer a multiplicação O plantio lá Não sai igual Sempre vai ter uma orquídea diferente da outra É da mesma mãe e do mesmo pai Mas não vai sair igual Aí vocês falam assim Mas por que? É igual nós Nós pode ter 10, 20 irmãos Nenhum é igual o outro E as orquídeas do mesmo jeito Se for sementeira Desse jeito aí Que ela sai, espalha e vai embora Agora se for do modo Do método que eles usam Como meristema Aí já é outra história Aí vai sair tudo do mesmo tamanhinho Tudo do mesmo formato Vão florir tudo juntos Tudo na mesma época Tudo linda Então isso aí é a parte que fala meristema Uma orquídea Aqui eles tiram um brotinho Um brotinho daqui Um brotinho daqui Um mais novo brotinho E esse faz meristema no laboratório Mas assim É muita coisa o mundo das orquídeas A gente começar a aprofundar no mundo das orquídeas Só para vocês entenderem A gente já fez muita gravação Já nesse formato que você está falando A gente chega lá Por exemplo A gente está vencendo as valquerianas Não é uma Quando chega o lote ali É milhares Aí o cara vai esperar ali 3, 4 anos Para selecionar as melhores Dessas melhores Para depois chegar no Então Esse processo aí é muito demorado Então precisa Recar o laboratório Que é o colecionador mesmo Eu acho que não seria Eu tenho um orquidário Se eu não me engano Um Guararema Tem Ele está até Tem um canal no YouTube Eu cheguei a conhecer esse orquidário dele Pessoalmente É gigantesco Uma baita estrutura O seu também Com certeza O nosso aqui Por nós só vender Não é tão grande Ele faz desde o laboratório Agora a parte de laboratório Ele tem todos os estágios De estufas de tamanho Que é considerado por tudo por tamanho Aí sim Não é pequeno É tudo enorme É uma cidade lá dentro Só que assim O que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com orquídea apta a florir Porque o público Que compra orquídea com a gente É um público Já pessoas que não tem tempo de esperar Elas não querem Olha pessoal só para comentar Até para diferenciar Para vocês entenderem Tem um público Que é colecionador mesmo E que entende E que ela também atende Mas o maior público Que ela está querendo dizer É o público mais básico mesmo Que não quer cuidar Ele compra a flor Ele olha que gostei dessa flor Eu vou levar Só que assim Quem começa Começa com A plantinha mais básica Digamos assim Um oncídio Que é uma planta Que hoje em dia Você encontra aí Até em casas de pet shops Essas coisas Você acha um oncídio assim Aí a pessoa começa assim Só que ela vai ficando Cada vez mais exigente E como vai ficando exigente Vai querendo Ah essa eu não tenho Vai ficando sempre mais Aí não tem jeito Aí não tem jeito gente Eu falo que é um mundo Sem volta Mas é um mundo tão gostoso Que para vocês terem ideia A maioria dos nossos clientes São idosos Tá Tem pouco Tem novo Tem pessoas mais jovens Mas tem Mas a maioria São idosos E as pessoas idosas Tem dois tipos Ou mais né Mas tem dois tipos Que a gente seleciona Quem gosta de viajar E curtir as coisas aí Para o mundo afora E os que gostam de ficar No cantinho em casa Aqui tem gente Tem gente que gosta de viajar E tem gente que gosta de ficar em casa Eu creio que tem né Então a pessoa que fica em casa É o que coleciona a orquídea Porque quem vai viajar Não tem tempo de molhar E a orquídea assim A gente precisa cuidar dela A gente precisa molhar A gente precisa ver Se ela tá precisando de um adubo Tá precisando ver Se tem uma doença Uma coxonilha Tudo isso faz parte né Então isso aí pessoal A gente tem que levar em consideração A O time das orquídeas É o time de pessoas mais caseiras É o time de pessoas que Vai fazer uma viajinha Vai fazer Mas vai fazer uma viagem rápida né E isso É O que eu falo pra vocês Tem gente que fala assim Olha Depois que eu formei O meu espaço O meu orquidário Eu não tenho mais tristeza Tem gente que fica no meio das orquídeas Que não lembra nem de comer Pra vocês terem ideia Como que é tão gostoso Tão gostoso Que esquece da hora de comer Esquece de Das ocupações Porque a cabeça Tá tão ligada naquilo Que não tem tempo pra mais nada Que ofende a gente né E foi feito uma pesquisa Pra vocês terem ideia Olha que bacana Dizem que a pessoa Que coleciona o orquídea Que vive mais Então vamos viver Por favor Vivem mais gente Porque nesse momento Que a pessoa tá ali Vendo Cultivando É Ela não tá pensando Em nada ruim Em nada que é desagradável E os nossos pensamentos É aquilo que atrai mais coisas ruins também né Pra nós Então isso Já faz uma grande diferença Então vamos escolher Aqui eu escolhi Toquinho pode ser essa Eu vi Eu vi que essa planta Tá precisando replantar Vou falar pra vocês Sobre o replante Só que aí Vamos fazer o seguinte Vou falar pra vocês assim ó Vasos de barro De plástico Não é recomendado Pra plantar orquídea Tá? Nós plantamos Inclusive essas Que eu trouxe Tá tudo no vaso de barro De plástico Desculpa Porque é o método Que o produtor lá tem mais fácil Que não sou eu que planto essas orquídeas Já vem todas plantadas Mas no nosso dia a dia O melhor É nós evitar plantar em vaso de plástico Porque nós tem que imitar sempre a natureza O que na natureza que as plantas Que as orquídeas gostam mais? É... Qualquer coisa menos vaso de plástico Né? O que que tem na natureza? A gente usa muito madeira Eu trouxe esse cachepô Né? Que é um cachepô feito de cambará Que é uma madeira boa Porque não pode ser qualquer madeira também Viu gente? Tem madeira Que ela mata a orquídea Não sei se vocês sabiam disso Mata a orquídea A orquídea Ela vai lutando pra enraizar Lutando pra enraizar E com o passar do tempo Ela tenta enraizar Só que o que tem O tanino que tem na madeira Mata E ela vai ficando preta Pra vocês Só que primeiro a gente vai tirar isso aqui Limpar 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 essa planta Pra vocês saberem como que é tão simples Um simples cultivo Faz a gente Imaginar assim Nossa como é tão fácil E eu acho que eu levo pro lado tão difícil as coisas Imagina que é tão difícil Pra comentar enquanto você tá te ensinando aí É O Silvio Que a gente fez em homenagem a ele Ele foi visitar a gente por uva Pra conhecer o Sérgio Depois a gente descobriu que ele era viciado em orquídea E aí sem querer a gente descobriu que a orquídea também era um mundo Tem grupos pra todo lado de orquídea Pessoas que cultivam E aí eu conhecia uma, duas orquídeas Depois eu descobri que uma, duas É igual a uva Tem um mundo de orquídeas Então E aí você vai Vai viciando É isso que faz a gente gostar É porque você vai conhecendo uma Vai conhecendo outra E vai conhecendo colecionadores E aí quando junta colecionador Você vai falar de orquídea É a mesma coisa de carro Quem é colecionador de carro Vai falar só de carro Fala a mesma língua Fala a mesma língua Pode ser em casa Conversa com o pessoal no dia a dia No dia a dia Você tá falando o que? Larga esse negócio Um negócio plantinha Verdade Ó Essa aqui É um cruzamento de braçávula Tati Por que que você notou Que essa precisava? Que pra mim Porque eu sou conhecida Ela tá verdinha Tá Ó Os primeiros sinais Que um orquídea precisa de replante É que alguns bumbos começam a ficar secos Os bumbos mais velhos vão ficando tudo secos Então isso aqui ó Dá pra ver aí Isso aqui ó Já tá morrendo Ela vai morrendo de pouco a pouco Ela vai lutando Ela vai lutando E por que que ela precisa de replante? Igual o Toquinho falou no começo O substrato tá velho Esse substrato ficou ácido Porque com o tempo o substrato aqui é casca de pinos e carvão Ficou ácido e ficou velho Então o que que a gente faz? Com a ajuda de um palito a gente limpa essa planta ó É muito fácil, muito fácil Depois que a gente começa a fazer Eu falo que quem vai cultivar uma orquídea não pode ter medo Porque tem gente que fala assim Ah mas eu quero só plantada O pessoal conhece a porra do Sérgio Acho que perde o medo Perde o medo né Perde o medo Perde o medo Só que aí o que que a gente pensa E quando esse substrato tá velho O que que vocês vão fazer? Se vocês não querem colocar a mão e plantar Então o ideal é isso É a gente colocar a mão e plantar Aqui ó Essas raízes aqui estão todas podres Todas podres Apodreceram porque o substrato já tá muito velho e elas apodreceram E aí precisa O ideal é a cada três anos A gente fazer o replante orquídea de vaso Orquídeas que tá em vaso tá? E aqui ó Com um alicate Pode ser uma tesoura Um alicate esterilizado Eu vou cortar Em média Vou deixar cinco centímetros de raiz Tá? Em média Ainda bem que o Sérgio não tá vendo a aula aqui Senão vai começar a cortar a raiz também aqui A gente vai começar a cortar as raiz também Pode ser até menos tá gente? Mas em média cinco centímetros Essa aqui tá toda escurinha Vou deixar um pouquinho menor Ó Esse bulbo seco a gente corta também Porque se não cortar essa raiz Se a gente plantar sem cortar essa raiz Ela não vai brotar Ela vai apodrecer e continuar apodrecendo e morrer Então nunca faça um replante de orquídea Sem cortar as raiz pretas Aquelas raiz que você vê que tá seca sem vida É muito fácil Não tem erro Quando a gente começa A fazer isso aqui A gente perde O medo A gente perde Primeiro começa aquele medo né? De mexer nas orquídeas Olha aqui ó A gente já tinha matado Já achou que tinha matado? Sim Qual a melhor época do ano? Cinco centímetros a três centímetros A melhor época do ano Nós não estamos na melhor época do ano Mas ela não vai morrer É de setembro pra frente De setembro até... De maio a setembro já não é bom pra plantar Tá bom Mas de setembro pra frente que tá quente aí Essas outras épocas do ano tá ótimo A gente vai deixar ela aqui no cantinho ó Já tá preparadinha Pode replantar com flor O ideal é esperar a flor passar Por quê? Porque a orquídea quando ela tá florindo Ela para A orquídea quando ela tá florindo Ela não enraíza Ela não cria broto Ela só dedica a flor Então o ideal é a gente esperar E outra coisa também A época do... Essa época que nós estamos Por que que não é bom fazer o replante? Porque a maioria das orquídeas e das plantas estão em dormência A maioria Né? Então assim Ela não vai É... Emitir muitas raízes Isso aqui todo mundo conhece o que que é isso? Muzo Sfagno Sfagno Isso aqui é o Sfagno Música aquele verdinho Né? Esse é o Sfagno 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 É... É tirado da natureza também É tipo como se fosse ali uma... Um capimzinho que eles tiram da natureza É isso aqui ó Podia dizer que é um raizeiro né? É tipo um raizeiro lá do capim de alguma coisa assim Que eles tiram na... Tudo da natureza ó Esse Sfagno aqui É excelente A gente pega ele Não sei se você... Se tá um bom ângulo aí pra todo mundo ver Quem tá filmando daí Vai atrapalhar aqui também Põe a caixa em baixo? Tem aqui ó Se precisar pegar A gente vai fazer uma caminha Mas antes de fazer essa caminha Tem dois itens que eu uso Que é básico básico Nossa quando você falar assim Você... Você usa isso? Ai... Mais tempo eu sabia pra eu usar também Muita gente talvez conheça Isso já é um outro medo que o pessoal também... Quem conhece isso aqui? Vai cagar Você pode usar isso Ou também você pode usar aquele arame encapado Também que você conhece né? O arame encapado O arame encapado eu trouxe até um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês O que que é um arame encapado A gente compra nas casas de... Na internet show a gente compra aqui ó É um arame que não machuca a orquídea É arame encapado Eu vou usar o enforca-gato que é a braçadeira né? A gente pensa como o enforca-gato Como a braçadeira Gente é tudo tão simples a gente fazer um plantio com isso aqui Porque depois com o tempo que a orquídea enraizar A gente só passa a tesoura, corta e tira fora Só esperar a orquídea enraizar Então a gente faz assim ó Põe ele aqui Deixa eu ver aqui como que a orquídea vai ficar Lembrando que a orquídea Antes de você fechar aqui Você sempre vai olhar Ela nunca pode... Ela nunca pode ficar encostada no cachepu Porque ela tem a frente e tem a tra... As informações... Daí acho que não sei se consegue ver É informação tão simples A traseira da planta é essa aqui E a frente é essa aqui A frente ela sempre vai crescer E a traseira ela não cresce mais Então a gente vai lembrar que a traseira nunca pode ficar encostada A frente né? Ah, desculpa, a frente Nunca vai ficar encostada E tem outra regrinha que a gente vai aprendendo Ó Vamos deixar ela sempre que ela possa correr Ir pra frente Aí vocês falam assim Ah, mas e o cachepô não tá muito apertado? Elas amam lugar apertado Se eu plantar num cachepô desse tamanho Elas não florem Elas entendem que elas só tem que soltar broto, broto, broto E vai soltando broto Tem gente que entra em desespero Aí fala, manda a foto pra mim Ah, mas minha orquídea não flore, eu tô desesperada Eu falo, manda a foto Eu quero avaliar a sua orquídea Tá plantada num cachepô desse tamanho A orquídea entende que ela tem que brotar Ela não vai ter flor Aí o cachepô apertado, os vajos apertados Ela vai entender que ela tem que flore Aí a gente põe aqui ó Coloca a braçadeira aqui Eu vou usar duas braçadeiras Lembrando que no futuro essa orquídea vai enraizar E eu vou tirar essa braçadeira Cortar ela e ela vai sair com facilidade Por isso que eu gosto de usar mais a braçadeira E não machuca também, viu gente? Não machuca a orquídea, tá? Não fica preocupado Ai, que a gente fica com dó Ai, vai machucar Não, não machuca Deixa aqui, deixa aqui ó Vou prender Agora eu vou fazer a caminha com o esfagno Que muita gente ainda não faz Não sabia nem que existia, né? Esse aqui é perfeito Esse é o rosa É o melhor esfagno que tem, é o rosa E é fácil de achar? É, eu também trabalho com esses itens, né? Mas no mercado é fácil, é só procurar esfagno A recomendação é que compre sempre o esfagno rosa Nunca compre o esfagno amarelo Porque o amarelo não é bom Ele endurece E o verde? O verde não é exatamente pra orquídea Ele é mais pra ornamental É mais pra enfeitar Tipo assim, fazer por cima de um arranjo, sabe? O verde é só pra aquilo ali mesmo Aí aqui ó, já tá a caminha preparadinha Eu tenho duas opções Eu posso já plantar a orquídea Ou eu posso jogar o adubo antes Eu trouxe o adubo aqui pra vocês Saberem que é sempre bom adubar as orquídeas Antes mesmo No dia mesmo que vamos plantar ela Que é a melhor época pra adubar Isso aqui gente Esse é aquele nome lá que você falou ou não? Muita gente não sabe nem o que que é Mas existe, o viagra das orquídeas Pensa que as orquídeas também não tem que ter um viagrinha? Tem que ter Aí eu vou colocar um pouco aqui ó Eu não vou mentir não É mais ou menos Tem gente que põe uma colher Eu já ponho um pouquinho mais Espeço um pouquinho mais aí E fica tudo ok E vou Não sei se tá todo mundo conseguindo ver Vou encaixar Parece cinza Hã? Parece cinza Vai tomar esse não hein Se não é só planta É esse viagra Ele tem tanta coisa aqui Que se vocês forem descobrir Vocês vão falar Ai as orquídeas são sortudos Que é muito bom viu Esse que ficou mesmo Esse é um mix É tipo um mix Só que assim É Tem Aqui nesse viagra tem até Pele de peixe triturado É Quando vocês forem procurar Vocês vão ouvir muito bocache Esse já pode ser que é um bocache Mas Esse o nome dele em japonês Ele não é brasileiro O nome dele em japonês é okihi Alguém já ouviu falar? Ok É do Japão esse adubo É do É fabrica É Ele foi inventado no Japão Só que tem pessoas aqui já no Brasil Que fabrica ele Que já pegou a fórmula né Não sou eu Então é vendido no mercado isso? Eu pego com o produtor Porque o do mercado é adulterado Geralmente tem pessoas que compram isso aqui no mercado Que é só cinza Ou torta de mamona Torta de mamona só queima as plantas Farinha de osso só também não tem o efeito Que tudo isso aqui tem Agora aqui ó E onde encontra isso? É Eu Eu trabalho direto com o produtor Quem tiver interesse Só me procurar Que eu vendo Mas No mercado Vocês podem até procurar Mas é difícil encontrar esse produto Porque ele é de origem japonesa E é usado mais pelos produtores Aqui gente Vocês viram? Ó Não precisa apertar demais A gente põe assim ó Ó Ó Vai puxando devagarzinho Puxei a primeira Puxei a segunda E não precisei puxar muito Desse mesmo jeito que eu fiz aqui Eu posso fazer com arame encapado também Muito firme A orquídea ela precisa sentir ó Firme Não balançar nem para um lado nem para o outro É isso que a orquídea precisa É isso que a orquídea precisa Se a gente plantar ela no vaso E ela ficar balançando Não desenvolve Ela morre Ela vai desidratando Ela vai ficando com os bubo amarelo Ela não desenvolve E outro segredo que eu sei que muita gente sabe Diferente as orquídeas É não cobrir É não cobrir Essa parte aqui Debaixo aqui ó Não cobrir demais Vocês podem ver aqui as orquídeas Vou pegar um exemplo de uma aqui As orquídeas elas gostam de ficar com as raízes à mostra Como dá para ver aqui ó Elas não estão enterradas no vaso Se uma orquídea ficar enterrada no vaso ela vai apodrecer Ela tem que ficar sempre para cima Pode ser qualquer uma da orquídea Ela não gosta de ficar enterrada E plantada no cachepô Eu vou respeitar essa parte aqui também Não vou cobrir essa parte viu Olha aqui ó Vou sempre colocar em volta Mas esse lugar aqui que está Esses bulbos aqui da orquídea ó Eu não vou cobrir eles Sempre apertando bem ó O substrato O espagno Que também é um substrato né Da natureza Tem muitas outras formas de plantar um orquídea gente Essa É a mais básica e a mais fácil para vocês Só que vocês às vezes falam assim Ah mas eu não tenho esse cachepô Se vocês não tiver e tiver interesse A gente indica um fabricante Que fabrica daqui de São Paulo mesmo E vende para todo mundo baratinho Se vocês falarem assim Mas eu quero cultivar Mas eu não tenho jeito Pode plantar em vaso de barro Que é excelente também O vaso de barro Principalmente esses vasos de barro Que o toque vai ter tendência a ficar solta Vai ficar balançando E desse jeito aqui ó Não tem erro Aquele brinçador Cátia só para o pessoal entender É orquídea e terra Não sei se todo mundo sabe dessa combinação Por que do substrato Teatro É Vou já falar para vocês Eu só vou mostrar que sempre que você terminar de plantar Orquídea Você borrifa ela Eu estou borrifando ela com água pura Mas pode fazer com a mistura também do adubo tá E o pessoal que começou a comprar esse adubo Usar esse adubo Eles desenvolveram uma técnica que eu falo Eu gosto de falar assim Que as pessoas que cultivam Aprendem Sabe mais do que a gente que vende Que ensina o básico né Eles começam a desenvolver tantas técnicas legais Eles pegaram o adubo Esse adubo E deixa na água de um dia para o outro Coa em um coador de café E borrifa as orquídeas Nossa o que as orquídeas Fica cheia de raiz Elas estoura de tanta raiz Isso é muito bacana E foi a prática que eles mesmos desenvolveram Viu que deram certo E aqui já Essa orquídea já está prontinha Só para ficar aí Tem duradinha no canto dela E receber água nessa época do ano A água tem que ser duas vezes por semana Cadê o Toquinho? Você está molhando de quantas vezes? Três vezes mais ou menos É porque aqui seca bem né Mas o ideal é isso Duas vezes por semana no inverno E até todo dia no verão Dependendo do lugar Que o lugar se for muito seco Precisa de mais rega Agora eu vou falar sobre Terrestre Orquídea que é terrestre Ou não Gente eu não trouxe nenhum orquídea Aqui hoje para mostrar para vocês Que é terrestre Mas existe orquídea terrestre Só uma perguntinha E a casca de pinos e o carvão Entra a que horas? Nessa aqui não entra Entra a quanto? Entra se você pode plantar em vaso de barro Vaso de plástico Essas aqui estão tudo na casca de pinos e carvão Aí substitui por casca de pinos e carvão É Pode substituir Inclusive eu até trouxe a casca de pinos Mas não é uma coisa que é bom plantar em cachepô Porque cai né Cai para um lado, cai para o outro Quando você entrar nessa questão do substrato Você vai começar a variar até conforme a própria orquídea Então tem muita coisa mesmo Muita coisa Por exemplo, esse tipo de plantio que eu fiz nessa orquídea Eu não vou usar em todas Que é muita informação Sim, é muita coisa Eu não vou plantar em todas Por exemplo, a parte dos dendróbulos Você tem dendróbulo? Dendróbulo vocês conhecem? Aquele que chama olho de boneca O que é mais básico O sol Esse aqui é um dendróbulo Eu trouxe ele para mostrar para vocês também Esse é o dendróbulo Stardust É um dendróbulo Ele não vai bem Pode até ser que vai Mas ele pode apodrecer no esfargo Porque ele gosta de mais Um substrato mais seco E aí que entra a parte da casca de pinos Com carvão Meio a meio É, meio a meio Do jeito que a gente já Se usa carvão Se usa isopor Para você ter uma ideia Essa aqui acho que é só casca de pinos Mas tem carvão também Arroz Pode pôr vários fatores Pode pôr até isopor triturado Misturado nesse substrato Tem gente que usa As pessoas estão desenvolvendo tantas técnicas Para plantar orquídea Porque é imensa Se a gente for falar tudo De uma vez Aquele coquinho de Montes Claros Para vocês terem uma ideia A gente foi em Montes Claros Lá visitar os orquidófilos de lá E aí por exemplo Esse substrato aqui Lá é colocou Morreu Por causa da secura de deserto lá Então lá já se deu certo Macaúba Só usa aquele coquinho Macaúba Aqui já não se usa Então você vai entendendo isso Então em cada lugar Tem que ter um substrato adequado Nós aqui que tem um clima Mais frio É que não é tão seco Agora pessoas que moram no Nordeste Tem que desenvolver o melhor Tipo de substrato lá É que vai Aqui para ter uma ideia Tem pessoas que saíram de Santo André E foi para Ribeirão Preto E perdeu metade do equidade Ele foi com a mesma Cultivo Eu mesmo cultivo E as orquídeas Vou comentar sobre Existem orquídeas terrestres Eu não trouxe nenhuma orquídea terrestre aqui Existe outro tipo de orquídea Que é a rupícola A rupícola gente A gente fica bobo Mas você sabe o que é uma rupícola? Orquídea que nasce nas pedras Na natureza Tem orquídea que a gente vai encontrar Elas são só nas pedras Só pedregulho E você vai encontrar ela ali nas pedras Principalmente quando a gente viaja assim montanhas Em morro, serra O que mais tem é aquelas orquídeas lá enfiadas no meio das pedras Você não sobreviveria ali E elas estão lá sobrevivendo Às vezes mirradinha Porque não está chovendo, né? Mirradinha com o bulbinho preto Vem um bichinho e come Vem um bichinho e roi Mas elas estão ali Então tem vários tipos de orquídea E a terrestre São poucas São poucas que são terrestres Só que se a gente pegar uma orquídea assim E plantar na terra Ela vai morrer Ela vai morrer e ela morre As abelhinhas estão vindo aqui pra... Ela vai morrer em pouco tempo Ela ainda vai lutar Ela vai lutar um mês, dois meses, três meses, quatro meses Mas chega uma hora que ela apodrece e morre E isso a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez Mas se a gente conseguir plantar a orquídea E conhecer o que ela gosta A gente já pega o ritmo e já vai embora E não vai mais errando E é errando que é certo, né? A gente erra hoje Só que o que eu falo assim Não deixa a orquídea muito tempo Você vê que ela não está bem Igual a... Eu falei por pouquinho A gente vai... Fazendo aqui um pouco de cada vez, né? Porque não dá pra fazer tudo Olha aquela orquídea dele, ele está florindo Está linda, né? As orquídeas em cachepôs Nem sempre precisa replantar Isso que é bom plantar uma orquídea no cachepô Nem sempre ela vai precisar replantar Por quê? Porque olha ali as raízes daquela orquídea Como está linda, ó Essa orquídea aqui A gente precisa replantar uma orquídea no cachepô Só quando o cachepô apodrece Que ela vai despencar e cair Aí precisa de replante Mas pelo contrário, não É como se ela estivesse lá na natureza segura Eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês aqui Falando sobre a rega, tá, gente? Eu trouxe orquídeas aqui pra vocês Pra falar sobre rega Essa aqui, gente Todo mundo... Já tem gente que conhece essa aqui? Tem alguém que conhece essa orquídea? Não? Ainda não, né? Essa aqui chama... Cada uma delas tem um nome É imenso, imenso, imenso o nome das orquídeas, né? Essa aqui é uma celoginha De facinho de guardão É É Essa aqui é uma celogine Chama celogine cristata E o mais interessante É que tem a celogine cristata alba E a celogine cristata tipo Que é quase igual Quase a mesma coisa Só que uma é toda branca e a outra tem um miolinho amarelo A alba é essa amarela A alba é essa aqui A alba é essa aqui, ó Toda branca Posso fazer um comentário, Cassi? Pode É a primeira vez que eu fui no orquidário, né? Ali no Vila Lobos Eu imaginava que ia chegar lá E ia estar tudo florido Foi a maior decepção que eu tive Quase que eu não quis mais saber de orquídea Parece que estava tudo morto Eu falei, meu, mas tem uma florida de milhares Aí depois que eu fui entendendo Aqui você não está vendo flor nenhuma Mas tem flor o ano inteiro É assim, cada uma é uma época do ano Por exemplo, essa aqui é só essa época Ela não vai floreir Dificilmente ela flore duas vezes no ano Muito difícil Já tem algumas que florem Essa aqui, gente, para explicar melhor Tem as orquídeas A gente tem que saber o que que ela gosta Quando a gente adquire E é difícil, às vezes, a gente comprar uma orquídea Porque quem vende, às vezes, não sabe falar, né? Tem gente que não sabe nem o nome da orquídea Aí como é que você vai? O único jeito de você pesquisar na internet É pesquisando e pesquisando Essa aqui é da família das celogines Essas duas Você sabe o que que essa orquídea precisa? Muita água Muita Para ela ficar com esses bumbos gordos desse jeito É muita água Muita água mesmo Então o que que a gente pode fazer no dia a dia? A gente põe um pratinho assim embaixo Viu que ela encharcou A gente tira e joga fora aquela água Daí... Dá um tempinho Dá um tempinho Viu que está secando É, essa aqui é trabalhosinha Mas é muito linda, né? Muito linda mesmo Essa do mesmo jeito A nossa, então, está com falta de água Aqui, por exemplo, está... Está com falta de água As que tiverem da família da celogine Precisa de mais rega Aí a gente tem que dividir Por exemplo, vai começar a comprar celogine Que são várias, imensas Muita, 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 muita A gente vai colocar elas todas em um canto Porque elas vão receber mais água Os dendróbios Que eu expliquei mais ou menos Que são... Esse aqui é um dendróbio Menos rega Então a gente vai dividir para o outro lado Eu falei até por pouquinho Que uma hora ele vem aqui Para poder a gente dividir Organizar Organizar, né? Ainda não deu Mas eu estou vendo que as dele aqui Está tudo assim É mais catleias, né? São mais catleias Mas assim, gente É tão simples Mas a gente precisa saber dos detalhes Que é... Quando molhar Se você vai molhar mais Ou se você vai molhar menos E as orquídeas É isso Um dos fatores Que às vezes a gente deixa morrer Um, a gente molha demais Demais, demais, demais Que apodrece E outra a gente molha de menos E deixa ficar com o bubo seco Muxo Que essa aqui, ó Está bem regadinha E... Aqui vocês estão vendo aqui, ó O mesmo bubo Como é que ele está muxo aqui Então, normalmente 3 vezes por semana está bom Essa aqui... Essa não Não, é... Duas épocas do ano Que a gente vai variar Nós estamos agora no verão No inverno, né? Por mais que esse inverno está quente, né? Está seco Então, a gente... Eu costumo molhar o meu E que dá de só uma vez por semana Entendi Agora, já o do toquinho Que é aberto É... Pode molhar mais vezes Então, varia do lugar Se o lugar é mais seco Que você vê que vai secar mais Molha 3 vezes por semana Se o lugar é uma estufa Vai molhar uma Entendi Porque no verão É a cada... Até a cada 15 dias que eles recomendam No verão não, no inverno Cátia, vou comentar Na verdade A primeira informação Que é a mesma que vale Para a uva, para o pomar Ser o ambiente Ser o ambiente, ó A pedra é para segurar a umidade Então, é... Entendendo Se eu jogar uma vez No dia Está segurando essa umidade Por exemplo, você vai lá Ela tinha um... Como é que é? Aquela lagoinha lá? É, eu tinha um laguinho Só para manter a umidade O seu lugar é seco Só parei de chão Então, já mudou Entendeu? Então, primeiro é identificar O seu ambiente Se o Mário quer fazer uma... Pode fazer a pergunta Cátia, essa... Essa ampulazinha Que ela tem Ou essa cápsula É reserva de água De umidade? É, isso mesmo Eu imaginei certo É reserva de água Se por acaso A gente chegar a cortar Esse bulbo Ela vai pingando A água, né? Vai pingando E ela precisa De reserva de água Nessas bolinhas Porque o bulbo dela É muito fininho Muito... O... O... O bulbo dela É bem seco Dá para ver que é bem seco Por exemplo A... Esse aqui Também é reserva De água Quanto mais o bulbinho Ser redondo Gordinho Reserva de água É reserva de água Aqui não tem bulbo Nenhum Precisa ser mais regada Só que a gente tem que estudar Por exemplo Os dendóbricos Ele também tem reserva de água Isso aqui ó Isso aqui ó Se a gente cortar Sai que ela... É tipo uma... Uma liga, né? Não é que ela... Iniciantes no cultivo de orquídea Mais mata orquídea Sabe por quê? Excesso de água Sim O mais que mata orquídea É excesso de água Uma orquídea Para ela morrer Sem água Ela tem que ficar mais de um mês sem água Aí ela vai morrer Ela vai atrofiando Atrofiando até morre Mais de um mês Até lá Ela vai lutando Porque na natureza Que a gente possa ver as orquídeas da natureza Fica quantos meses sem chover? Ela só recebe o orvalho da noite Que é uma... É... Borrifadinho Bem fininho Que a gente tá lá no meio do orvalho A gente nem sente, né? Do sereno A gente não sente caindo na gente as vezes, né? A mesma coisa na natureza E ela sobrevive quanto e quanto tempo Sem molhar Só quando chove E elas vão reservando as energias dela Com aquele orvalho que elas recebem Então nós em casa pegamos uma mangueira E sai molhando tudo, tudo, tudo Nós matamos nossas oifinhas Se tiver mais alguém que tiver alguma pergunta Essas são raízes São raízes Isso deixa, corta Sim, essas raízes elas estão... As raízes crescem desse jeito Para buscar água Água A umidade do ar E o oxigênio A gente só corta essas raízes Quando a gente for fazer o replante E ver que essas raízes estão todas podres Ou muito secas, né? Aí a gente vai cortar Pelo contrário Às vezes as raízes aqui Aparenta toda seca Mas quando você molha Elas ficam verdinhas de novo Não é, Toquinho? Fica bem verdinha, bem verdinha Então não é necessidade de cortar Não sei se tu vai fazer um replante Porque a orquídea quando caem essas raízes todas Assim elas estão saudáveis Tá? E não sei se vocês querem saber Hoje nessa aula É referente a pragas Um pouco sobre pragas Deixa eu te fazer uma pergunta Às vezes a gente ganha orquídea Fica em casa Depois que ela acabou de florir Eu coloco com meia de mulher presa em árvore Não prejudica a árvore? Não Pode prejudicar a orquídea Agora a orquídea vai muito bem Não, a meia No tempo que a orquídea enraizar Você pode tirar aquela meia Tá Ou qualquer outro tecido Por quê? Porque aquele tecido cria fungo Com o passar do tempo Ele vai criando fungo, fungo, fungo e passa pra orquídea Agora como é que ela sobrevive sem... Nada, né? Só com a raiz dela, né? É porque ela não é... Ela não é... A orquídea não é hospedeira Como estou falando Parasita, né? Não é, não é parasita Ela vai buscar energia só pelas raízes Ela vai captar energia só pelas raízes É isso que vai fazer Edson, se você tem uma ideia A gente já viu muito Essa pessoa pegar a orquídea E colocar numa parede Que lógico É a raiz, é a umidade É isso que dá o alimento pra ela A umidade é a maior forma da orquídea desenvolver Nessa primeira que você fez Você colocou esse... Eu chamo de... É, esparta Não precisa colocar o substrato? Não precisa Se eu... Dependendo da orquídea Se eu quiser plantar nesse cachepol puro E eu posso plantar Que ela vai Uma vanda Uma vanda, hein? Uma vanda não sei nada Posso plantar nesse cachepol puro Sabe por que que eu plantei ela com esse esfagno? Só pelo fato de que as raízes dela Tava tudo feia, né? Ela não tava com raiz bonita Tava bem feia as raízes, como vocês viram Então eu plantei ela nesse esfagno Pra manter mais umidade Até ela conseguir enraizar Ela precisa criar raízes novas Ela precisa criar raízes novas pra ela grudar A partir do momento que ela grudar aqui Ela não vai ter mais necessidade desse esfagno Ela vai buscando enraizar tudo aqui Igual dá pra ver aí nesses cachepô, né? Elas vão lutar pra enraizar o máximo que ela puder E aí ela não há necessidade nem mais do esfagno Só que não precisa tirar também E quando a gente vai plantar uma orquídea Dependendo da orquídea Não precisa nem disso aqui Por isso que eu falo Às vezes a gente planta naquele produto ali Porque esse é usado mais pra vaso de plástico O Edson quer uma coisa legal? É que ela tá sendo bem básica Ela podia falar de vaso a vaso, substrato a substrato É legal ela falar de doença A hora que você entender de orquídea Você vai ver que uva é moleza Você vai ver que uva é moleza É assim, quando a gente começa a ter a visão assim De imaginar Ah, essa aqui não tá bem cuidada O que eu recomendo é a gente assistir umas aulinhas básicas na internet Quando a gente quer mesmo ingressar no hambúrguer Qualquer aulinha básica já funciona Só que tem que ter cuidado com informações erradas É isso que o Toquinho falou Eu fui também no lugar e esperava ver uma variedade de cores e flores E cheguei lá e não tinha nada Era só verde Só verde E o que que acontece comigo? As pessoas que compram orquídea elas estão lá em Rondônia Elas falam assim, eu quero ver a flor Eu falo assim, ó, impossível Impossível você querer um... já é um milagre da orquídea chegar viva Se você ainda quer ver flor Eu falo assim, impossível Se vocês querem ver flor de orquídea vocês vão comprar na Floricultura Porque a partir do momento que eu tiro essa orquídea daqui E coloco ela dentro de uma caixa para enviar A gente embala muito bem A primeira coisa que ela faz é murchar a flor Então o que que a gente já faz? Para essa planta não sentir Ela aguentar porque reserva muito, muito, muito para os dias de viagem A gente corta a flor Ai, dó A gente corta a flor, a gente não manda com flor A não ser que ela vai chegar aqui em São Paulo mesmo Que é pouquinho tempo, né? Mas, por exemplo, nossos clientes é tudo longe Tem São Paulo, tem... Você já avisa, né? Já avisa A pessoa deve ligar reclamando Não, eu já falo... no anúncio que a gente faz a gente já fala Nós não vendemos o vegetal Nós vendemos o vegetal porque não tem como essa orquídea chegar lá com flor E o que que acontece se a gente deixar a flor para a pessoa receber lá? A planta chega toda amarela A planta vai lutar para manter isso aqui, ó, viva Então ela vai chegar toda amarela porque ela não vai ter vitaminas para manter ela viva, né? E chega feia e, além do mais, a pessoa vai receber uma reclamação Ah, mas eu queria ver a flor Então não tem como O cultivo, eu falo que o ideal é a pessoa comprar a orquídea e ver ela florir lá com o seu cuidado Que é muito melhor É muito mais gratificante Por exemplo, você saber assim, ó Uma catleia vai florir em determinado tempo Um dendobre vai florir em determinado tempo Então você vai ter flor o ano todo Né, Toquinho? Vai ter flor o ano todo Por exemplo, essas aqui que estão florindo é tudo dessa época As que não estavam florindo nem trouxeram Mas a gente vai ter, se poder ter uma de cada, vai ter flor o ano todo Só que não é o orquidário cheio, né? Porque é igual o Toquinho falou, que cada uma é no seu tempo Cátia, mas qual a época do ano que predomina um pouco mais de flores? Mais na primavera Na primavera É, na primavera até dezembro, janeiro, fevereiro É o que elas florem mais Sabe por quê? Porque as orquídeas, independente, que tem algumas que é exceção que gosta de frio Né, como vocês devem saber que tem umas orquídeas que só florem no frio Então tem lugar do Brasil que não adianta comprar aquelas orquídeas que não vai florir lá de jeito nenhum Porque não tem frio Eles põe pedra de gelo, não adianta Eles põe água gelada, não adianta Eu falo, não vai florir, ela é de local frio Né, aqui em São Paulo ainda flora, porque aqui tem frio, né? Mas, assim, as orquídeas, a maioria ama calor Amam calor, por isso que elas florem mais da primavera em diante Elas amam calor Então, no frio, elas ficam feias Por exemplo, vanda Vanda odeia frio Ricostile, que eu não trouxe uma aqui, mas é da família da vanda, parecendo uma vanda Odeia frio E é assim que elas vão indo Tem umas que queimam a folha só quando chega o frio Elas já queimam tudo, faz uma crosta em cima da folha Então, quem cultiva orquídea geralmente vai preocupar mais com o local, né? Principalmente no sul A gente sempre recomenda lá no sul, o pessoal compra aquele plástico próprio de estufa Faz a estufa toda fechada Pessoal do sul que tem geada nossa, não tem como Eles cultivar orquídea e sobreviver no tempo da geada Morre tudo Então, eles já tem a estufa assim, perfeitinha, linda A estufa deles dá gosto de ver Por quê? Porque é a necessidade, né? Já aqui pra nós, a gente pode botar um sombrite, né? Que elas gostam, pode plantar nas árvores Amarrar algumas que gostam de árvores e aí por diante E você de olhar, por exemplo, essas duas, você sabe qual é? Você já conhece? Sim, todas elas dá pra saber Geralmente tem orquídea, por exemplo, catleias, né? Cada uma dessas aqui dá pra saber a espécie que ela é Por exemplo, essas bifoliar A maioria das bifoliar é pintalgadas A maioria, não estou dizendo que todas sejam, né? Quando você vê uma bifoliar, ela pode ser pintalgada Mas também pode não ser, mas a maioria são Essa, por exemplo, é uma alodigência Essa grandona aqui E elas são todas catleias, né? Essas aqui, ó Todas catleias, tirando essa aqui que é uma cenogine Mas tem muita coisa, então o mundo das orquídeas é assim, enorme Se a gente querer aprender tudo num dia, tudo num mês, leva a vida toda na frente Esse aqui pra mim era a samambaia Não, a samambaia verdinha encherida Tá de brinde no meio A samambaia verdinha encherida aí E por que que ela tá tão feinha essa daí? Essa precisa de um replante Eu acho que... Provavelmente essa placa de madeira não é boa Ela tá plantada numa placa e essa placa não é boa Tem umas madeiras que se plantar, igual eu falei, morre Ela vai lutando, né? Então qual... Pinus, por exemplo Não presta E aqui em São Paulo, o que mais a gente tem de madeira é pinus E eucalipto? Essas duas madeiras são inimiga de orquídea Ixi, então tá ruim, hein? Tá ruim Ah não, eu já vi gente que plantou orquídea em eucalipto tratado e disse que enraizou Só que enraiza Aqui enraizou também, ó Tá vendo que enraizou Mas no final ela morre Aí você vai discutir com a pessoa, a pessoa tá certa Então você fala, tá bom, né? A madeira boa A orquídea é sua, a madeira é sua Você faz o que você quiser Mas o que eu falo é que madeira de pinus e madeira de eucalipto não serve para orquídea Madeira de lei serve A sanção do campo, gente, quem que não vê a sanção do campo? É excelente, excelente, excelente Nós temos um fabricante de cachepô que é só sanção do campo A gente não dá nada por sanção do campo na natureza, né? Só pra cerca mesmo Só dá valor no sanção do campo a hora que tem que cortar aquilo A hora que tem que cortar aquilo ali é uma delícia E também na natureza hoje a gente não pode pegar qualquer árvore, né? Porque é proibido Hoje em dia a gente fala assim A peroba rosa A peroba É proibido Cambará É perigoso É muito perigoso até a gente anunciar um cachepô e querer saber do que que é aquela madeira A araucária É bom também, mas, né? Então o que que a gente faz? A araucária é bom? A araucária é ótima E ela é parecida com pinus, né? Não, mas a araucária é bom É muito bom A araucária é madeira, chama madeira, é cedro branco Ele é muito bom Uva Mas não pode pegar, né? Isso aqui é... Isso aqui é... Não é de um? Cambará Cambará O Sansão do Campo então pra essas que enraizam é boa Que enraiza nele Ótima pra praticamente todas Só não o que é terrestre Não podemos plantar em Sansão do Campo Porque não trouxe aqui as terrestres hoje Porque é muita coisa, né? O mundo das orquídeas é gigante Outra coisa que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês Isso aqui é uma micro Tem gente que fala assim Ai, mas não vê a flor disso aqui Por que que as pessoas cultivam? Porque as pessoas são apaixonadas por micro-orquídeas Aquelas que pra ver a flor tem que pôr uma lupa Olha aqui Se a gente parar pra pensar E olhar Como que uma planta tem a força Dá pra ver a florzinha? Que tá abrindo? Dá pra ver uns pendãozinhos bem pequenininhos Olha o tamanho da florzinha Olha isso Na natureza ela tem força por ela mesmo De desenvolver É, eu vi daqui Interessante Ela tem a força É assim, é surpreendente Um tamanho de orquídea dessa aqui É uma madeirinha, ó De cambará E com a florzinha minúscula, né? A florzinha minúscula, minúscula E o mais importante Tem um inseto polonizador Imagina o tamanho do inseto Que ele vem aqui Entra dentro da flor Entra dentro Entra dentro dessa flor Ela tá no botão, ela não tá aberta Entra dentro dessa flor Tira o pólen Porque o pólen Porque o pólen vem todo encapadinho O pólen é dentro de uma cúpula Imagina a gente nem enxerga isso aqui É, eu enxergo O pólen O pólen Você tem um palito de... Um palito de... De fada de dente? Você pega lá, Vanessa, por favor Que eu vou mostrar Será que lá em cima tem? Escreve aqui Como que vem Nem todo mundo vai conseguir ver Mas eu vou mostrar É... O pólen Fica guardadinho Dentro de uma cúpula O inseto entra lá dentro Tira o pólen Passa pra outra flor É incrível E essa aqui também, ó Essa madeira é cambará Aí vocês falam assim Mas cambará é perigoso E a gente quando vem cortando A gente já vai lá e cata mesmo É, aqui tem muito cambará Ele é nativo É Aqui no lado aqui, ó É bom Essa região toda tem muito cambará Tem aquela de seca que o pessoal usa muito Eu esqueci o nome agora Bem facinho Sansão do campo, pessoal É o Sansão do campo Então, esse aqui é um cambará Olha como que ela gosta Por quê? Porque tem essas... Esses frisinhos assim, ó Essas ondulação Que é onde as raízes mais entram e segura Eles gostam demais, demais, demais Aí a gente fala assim Mas como que uma orquídea vai bem aqui sem nada? É o que ela vive na natureza, é isso aqui É um mistério Que as vezes a gente não conseguiria jamais Nem explicar para vocês Como é que a orquídea consegue sobreviver e sobrevive Dias até sem molhar Mas pode cortar a raiz que você fez ali e amarrar no tronco? Pode, desde que fica bem preso Mas coloca um... Pode colocar um... Pode colocar um... Um espagno Um espagno Para dar uma forcinha É, mas o importante Vocês viram aqui, ó Deixa firme Isso aqui, ó Ela foi amarrada nesse tronquinho com linha de nylon Bem firme Mas essa orquídea, ela tá muito firme aqui, muito firme O segredo da orquídea é ficar firme Se ela ficar solta, ela não vai pra frente, ela morre No caso do cachecu ali, que você seja transplantado, volta pro mesmo lugar ou tem que ficar em algum lugar? Não, pode pôr, pendurar na mesma hora Aqui tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem o que eu falei Eu gosto das orquídeas, mas elas me dão alergia Eu tenho espirro e dá coceira no nariz Eu acho que é o pólen Ó, essa aqui tá mais fácil pra vocês enxergar Como que é que o inseto vai entrar aqui dentro Essa moça aqui, acho que já é entendido, bem entendido nessa parte Tem um moço também que saiu, deve ser Mas gente, eu não faço reprodução Porque a reprodução é muito delicado, sabe? É feito no laboratório, tem que ter higiene total Eu não posso fazer reprodução só com essa planta Eu tenho que ter duas, o pai e a mãe Tem gente que faz na reprodução nessa mesma planta Ela vai adiante, mas não sai nada É infértil É a mesma coisa do cruzamento de duas coisas iguais Tipo, o exemplo da natureza aí mesmo, irmãos Pai e filho, não dá Então essa planta não pode fazer com ela mesmo Mas aqui ó, só pra vocês entender O inseto entra aqui dentro Vocês vão ter que até encostar mais pra ver quem quiser, ó Ó Ele consegue entrar aqui dentro E ó Ai, tirou Tirei Tirei Isso aqui Onde que ele entrou? Onde que ele entrou? Onde que ele entrou? Olha isso aqui Ele tirou de lá de dentro E aqui, ele mesmo vai colocar lá dentro de novo da flor Só que eu não vou fazer esse procedimento Porque senão eu vou fazer errado, né? Porque tem que ser duas iguais Eu tenho que tirar dessa e pôr na outra Então, aí ela vai Já tirou, ó Isso aqui é a reprodução da orquídea Aí tira daqui e enfia de novo aqui Mas só que eu não vou pôr porque senão ela vai Ó, vou fazer na outra aqui pra vocês verem A partir do momento que eu faço isso A orquídea entende que ela tem que viver Pra aquele filho que ela tá esperando Olha pra você ver como é a natureza Então tem que, é muito É pra vocês entender o tamanhinho que o inseto vai lá dentro Aí busca, ó Vai lá dentro Tem que ir lá dentro, bem delicado E ele não arranca Às vezes a gente vai mexer e a gente tira Ó, o tamanho disso aqui, ó Deixa eu pegar aqui, pessoal E conecta lá dentro de novo Pra gente fechar com a Cátia aqui Se vocês tem alguma pergunta, tem alguma dúvida Que vocês querem aproveitar Se vocês tiverem mais alguma pergunta, se não O adubo então, você aconselha Nós que não temos acesso aí Um Bokashi, isso resolve? É ocasionante É o Bokashi, é o Biomix É a melhor marca, viu? Tá, e de quanto tempo? Se vocês pesquisarem na internet, Biomix Não sei se vocês já A cada 3 meses Biomix é o que eu vendo O que o pessoal usa Em que proporção, assim, num vaso como esse aqui? Uma colher grande Uma colher de sopa? É, de sopa, Biomix Pode encostar na raiz que não queima Biomix E... a cada 3 meses Vamos lá pra cima, né? Um vaso como esse a cada 3 meses? É, é o ideal É, o Biomix a gente consegue ir no Mercado Livre Pode comprar pelo Mercado Livre Só que tem vários tipos de Biomix Tem o correto, né? Que fala que mostra, assim, pra hortas É, tem o Biomix substrato, né? É Eu vi no Seasa O Biomix daquele saco onde é de substrato Se vocês vai no Seasa Se alguém de vocês aqui tem acesso aí no Seasa Pode comprar aquele cara lá que é seguro Comprar ali Outro que vale que muito Só que aí já sai da linha orgânica Osmocote e Basacote É, só que eles são lentes Então, liberação lenta Liberação lenta São de 3 meses E hoje as pessoas estão muito ansiosas pra ver logo Acelerado Acelerado Hoje é tudo fast food Tem que ser tratamento a longo prazo Pra onde? Se quem quiser adquirir o Viagra Depois a gente A gente vai sair Vamos enviar Isso aqui, ó Pessoal, deixa Vamos pegar pra gente subir ali Que tem uma coisa agora Especial Queria só pra vocês pedir uma salva de palmas aí Pra nossa professora, né? Agradecer Assim, eu espero ter ajudado um pouquinho O canal seu Fala pra eles Pra poder Então, nós temos um canal Nosso canal no Youtube Eu não tô tendo muito tempo pra trabalhar no Youtube Porque agora É tanto lugar que a gente faz vídeo, faz isso, faz aquilo Mas aonde eu tô 100% é no Facebook Eu tenho Instagram Eu tenho que é tudo Orquidário Sabiá, né? Orquidário Sabiá Que aqui é o bairro Sabiá Então é É tudo Sabiá Só que assim É no Facebook Orquidário Sabiá que eu fico mais ativo lá E tá sempre postando novidades Sempre postando ofertas Sempre postando tudo Pra complementar você No dia que a gente veio ver o terreno Eu tava indo embora E vi lá o orquidário Foi não Tem que entrar aqui Foi por causa dela que a gente veio pra cá Foi por causa dela que a gente veio pra cá Não, então A gente já tá Como o Assim A demanda Pra todo o Brasil É muito Extensa Pra gente fechar a caixa Pra gente atender Você não consegue A gente trabalha com agendamento Pra pessoa que quer vir Ou na internet Ou na internet também Tá bom Mas se quiser agendar um dia É só falar A gente vai Um final de semana Que a gente atende Né? Certo Agora é bom Então Desde que o órgão É de parque Fica parado Aí começa a dar de assim E aquela parte Vai numa terapia Aí vem o dia Vai no modinho De ídol E lá você vai Então sai Aí não sai E explicando Que cada tal parte De uma banda E de alguma coisa De uma tronca Que é uma pessoa Que não tem Não tem Não tem Não tem Não tem É 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 Lembra dos nomes? Não tem Descaminhado E Não 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 tem Não tem Legenda Adriana Zanotto